Você vai ver que eu vou fazer você gostar tanto de mim quanto eu tô gostando de você. Vamos contar hoje a história de Rodolfo Bottino. Nascido em 11 de fevereiro de 1959 no Rio de Janeiro. Era jovem, bonito e talentoso. Trabalhou em cinema e teatro e também na televisão. Seu primeiro trabalho em novelas foi em Livre para Voar com seu personagem Jaja em 1984. Se tornou bem conhecido na novela Anos Dourados fazendo o papel de Mauro em 1986. Trabalhou na novela Titi como Bob. Na novela Bambolê. Em Bebê a Bordo. Lua cheia de amor. Perigosas peruas. Em 1997 fez participação no humorístico Sai de Baixo. Seu último papel na televisão foi em Mandrake. E no cinema em 2011 no filme O Homem do Futuro. Rodolfo era primo do ator também falecido Alexandre Lipiani. E na vida pessoal se dizia bissexual. E o que amava fazer era cozinhar como um bom descendente de italianos. Portanto chegou a fazer programas alguns de televisão como chefe de cozinha. Somente aos 50 anos Rodolfo Bottino revelou ter AIDS e não sabia como havia contraído. Eu te amo. Mas foi um guerreiro porque além de conviver com o vírus em 2006 passou por um câncer no pulmão. O ator passou por outra fase ruim que foi uma anorexia muito grave chegando a pesar 41 quilos. Chegou a ser desenganado pelos médicos. Rodolfo Bottino passou a ter síndrome do pânico. Em 2010 passava por uma cirurgia para desentupir uma artéria. Era mais uma prova em sua vida. Uma certa vez, ele disse uma frase que dizia assim. Ninguém falou que viver é fácil. Todo dia pode ter uma porrada. Mas também pode ter uma realização. E a realização de sua vida teve fim em 11 de dezembro de 2011 aos 52 anos quando estava internado em um hospital em Salvador se preparando para uma cirurgia no quadril. Seria mais uma prova de fogo, mas uma embolia pulmonar complicou seu estado vindo ele a falecer. Seu velório ocorreu no cemitério São João Batista em Botafogo e contou com a presença de vários amigos famosos e família. Como disse seu irmão Antônio, Bottino morreu como um passarinho, como ele merecia. Uma salva de palmas ao nosso querido e guerreiro Rodolfo Bottino. Obrigada por assistir até aqui.